Fala galera, eu sou o Kevin Bekiato e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, dessa vez eu vou trazer uma gameplay do jogo Spider-Man. Gente, esse jogo é muito, muito louco. Então agora vamos começar o jogo, né? Vamos ver como eu vou botar nos meus inimigos, né? Pessoal, é porque tipo, eu já tenho o espírito aranha na veia, sabe? Já começa com o que? Aranha, né? Clássico. Peterzinho, né? Clássico. Ó, os pais dele, amigos, a tia dele, a tia May. O tio dele morre, acho que no primeiro ou segundo filme, não lembro agora. Ó os protótipos dele. Queria saber desenhar daquele jeito ali. Mas né, a gente fica como? A gente tenta. Olha, eu achei que eu era desorganizado, mas depois eu vi o quarto do Peter. Máscara do Homem-Aranha, Homem-Aranha. Nunca bate, sempre apanha. Porco-aranha, porco-aranha. Pouco-porco e mais aranha. Ó, Fisk. Gente, eu já vi um pouco do jogo. Ele é bem legal, ele é um jogo que só tem pra Playstation. Gente, muito, muito louco. Os gráficos dele. É muito realista, tipo, porque tem toda a história, é... A história é uma história, tipo, como fazer? É uma de filme, porque é muito legal. É, lembra muito os filmes, eu acho bem legal. Eu vi que a coquinha dele é do Homem-Aranha, já. Ele é fã dele mesmo, né? Como sempre, atrasado. Olha! Vamos lá, Peter. Opa! Pague as contas. Parece que... O Peter também tem problemas com as contas. O Peter é um pouco brasileiro também. Vamos lá, Peter. É eu que tô fazendo isso? Vai. Não, não é eu não. Ah, agora sou eu. Dois pra balançar. Vamos lá. Ah, já tô bem, ó. Opa, tem um helicóptero aqui, que eu acho que é pra eu seguir. Júri? Quem é? Essa daí, que eu não conheço. Boa! O que eu tenho que fazer? Porque até agora, tipo... Eu já passei a informação. Opa, tem um... Abrindo o caminho, né? Pá! Gente, essa esquema é muito irada, né? Meu Deus! Gente, achei muito irado, porque, tipo... É muito real. Cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que você não chegue. Gente, muito, muito, muito bonito o trabalho dele. Ligando pra ele. Gente, o que eu achei mais legal é, tipo, a jogabilidade dele. Porque é uma jogabilidade, querendo ou não, complexa. Porém... É, como eu posso explicar? É muito boa, é bem legal. Questão da qualidade, porque... Cada botão tem o seu... Obviamente tem a sua função. Todos os jogos tem isso, mas aqui é... Como eu posso dizer? É uma jogabilidade fácil. Boa, mas complexa. Não sei explicar, mas... É bem legal. Olha! O controle está tremendo, até. Controle lindo, gente. Caraca! Os caras são uma conexão, hein? Sem querer, eu apertei Start. Não, não atira nele, não. Opa! Zum! Vem! Nossa! Tchais! Seu sentido aranha. Opa! Até assim que esquiva? Já peguei, ó. Opa! Vem, amiguinho. Opa! Tchais! Tchais! Tá apertando pra... Ó, é L1, R1. Nossa! Nossa! Nossa, eu só apertei isso. Cadê? Eu quero mais coisa pra apertar. Já foi? Nossa! Vem! Vem que você também vai tomar. Vem! Vem! Zum! Ai, moleque! Eu sou top! Ah, eu sou muito bom! Segura! Ah, eu já fiz isso! Moleque! Eu sou muito bom! Cadê mais coisa? Eu quero mais coisa pra apertar aqui, R1. Cadê? Nossa! Tom! Tom! Pá! E uma! E duas! E uma! Nossa, moleque! Isso é muito bom! Só cadar, só cadar! Nossa! Ninguém ganha! Gente, ó! Eu já comecei como? Top, né, gente? Vamos lá! Agora que eu já tô bom nesse jogo, vamos... O que é isso? Corre, corre, corre! Corre, corre! Gente, que irado! Ele, tipo, corre mesmo na parede! O que é que acontece com a gente cara no chão? Deixa eu ver! Ah, ele é percureiro, gente, né? Ó, minha areia já falou pra Yuri! Tô aqui! Vamos lá! Posso... Posso pegar os caras? Ah, vou... Vamos lá! Beleza! Eu acho muito errado, porque, tipo, mesmo na parte que eu não tô jogando, tem todo... Eles estão fazendo... Agora, ele sou eu? Tem todo o cenário... Os cenários, tipo, os NPCs... Pra quem não sabe, NPCs é, tipo, os carinhas que ficam no mapa... Eles estão o tempo todo... É bem real, eles estão o tempo todo mexendo, essas coisas... Eles estão... Literalmente, na vida deles, é muito real isso! É o que parece, amigão! Pá, já fomos com... Gente, eu sou muito, muito bom, né? Eu acho legal, porque a cidade é igualzinha, a cidade de Nova York, é muito real, eles pegaram... Isso que eu achei muito legal! Isso sim, é um ambiente de trabalho hostil! Eu achei uma coisa que é muito importante nos jogos, ser realista! Ai, pega... Nossa! Joguei uma granada! Ui! Nossa, o que que é isso? Travou! Ah! Homem-Aranha não tava conseguindo pular ali! Nossa, já foi, já foi! Nossa, vem mais um, vem! Gente! Ai! O legal é que... Você tem vários combos, essas opções... Pra você... Usar no combate... É muito legal, porque, ó... Vocês veem que eu tô esquivando, eu tô chutando, socando... Eu tô fazendo um monte de golpe, muito irado! Legal que eu tenho ali a barra de vida... Nossa! Dá pra passar o carinha deles? Deixa eu ver... Ah não, só dá pra... Eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! Ai, tem cura! Nossa, que legal! Você apertando um monte de botão pra ver se fazer alguma coisa, porque apareceu barra de foco cheia? Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Vamos, Peter! Vamos, Peter! Toma! Onde? Ah! Toma! Tchais! Toma! Ai, eu vou tomar tiro! Gente, eu acho muito... Cara, eu tô... Eu não tô acreditando na qualidade do jogo, essas coisas! A coisa que mais importa pra mim é o gráfico no jogo, e esse daqui não deixou a desejar! De verdade! Pisca e tal! Nossa, o que que aconteceu? Brasil! Nossa! Quer ligar pra ser um momento... O aprendiz no monitor? Não! Não? Não tá! Ele aparece depois dessa batalha. Tô fingindo que não sei. Vou mandar uns combos aqui que só os níveis 6, os níveis 20. Caraca, o cara, a torre do cara é tão evoluída que ele tem a opção de parar o elevador, literalmente. Tipo, ele comanda o elevador o tempo todo. Ele tem meio que, como eu posso dizer? Um negócio digital. Porque só os capangas dele podem entrar o Fisk. Ah, Fisk do Nadinho, já tô chegando. Aí, ô. Por aqui do lado eu vou. Ah, parece que é. É muito filme isso, gente. Muito jato. Opa, entrei no complexo. Vamos lá. Uh, ó a festa. Tchau. Gente, respeita, respeita. Aqui é o Homem-Aranha. Uh, joguei ele pra longe. Joguei todo mundo pra fora da torre. Opa. Ó o bicho piruleta. Cadê? Evento principal. Barra de pau cheio. Ai, caraca. Tem especial. Moleque. Nossa, solou. Ó, ó. Olha como eu solou. Tá de olho fechado. Aí, aí eu vou ver. Eu tô com... Tô com zero de vida. Eu já morri. Não quer usar... Nossa. Ó, o menino é... Esse capoeira. Fez um jiu-jitsu ali. Nossa. Tá falando que ele ainda caiu dentro do prédio. Eu vou ficar só lançando esse golpe aqui, ó. Seguro quadrado e pronto. É porque, tipo, como a gente é muito bom, a gente usa só que a gente sabe usar, né? Tipo, super coisa de quem é bom. Não tem que usar golpes novos. Oh, eu tenho visão da EOX. Será que ele tá me vendo? A gente quer subir. O curso... Ah, o duto. Ué, não tá indo. Tô apertando o botão, isso que ele tá mandando. Vamos apertar isso aqui que eu já vi que esse botão aqui, ó. O R3 me mostra onde tá os carinhas. Eu aprendi direito e esquerdo em inglês por conta do PS4. Opa! Nossa! Eu destruí uma grade, gente. Quer brincar com o Homem-Aranha? Quer? Galera, ó. Eu vim aqui nessa parte aqui, ó. Uma trava de alta segurança. Isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem. Mas eu aprendi muito bem. Ah, gente, pra mentir, isso daqui, ó. Galera, eu decidi jogar um pouco do jogo em off, mas pra mostrar pra vocês essas partes, assim, do jogo, as skins, essas coisas. Tanto que a skin que eu tô é MK2, se eu me lembro, ou MK1. Deixa eu ver rapidão aqui. É MK2. Mas, mas eu vou trocar de skin, que é pra skin, uma das skins que eu mais gosto, que é essa daqui. Tem como não gostar desse skin aqui, gente? Vamos lá, acho que eu tenho que pegar essa daqui, ó. Yes, foi. Agora, ela vem pra cá e eu consigo abrir o arco. Ou não? Olha, tem uma xíria. Onde que está isso? Galera, esse daqui são... As coisas que a gente tem que atirar, a teia elétrica, pra ligar e poder ativar aqui na fase. Tem mais? Nossa, tem muito desse negócio aqui. Foi? Eu acho que foi todos. Galera, uma coisa que, tipo, funciona muito é esse mesmo rápido das teias e desse Spider-Parsa, que é um drone que atira nos inimigos. Não, eu tenho que estar aqui em cima. Então, deixa eu ir ali. Pra dar esses pulos rápidos, assim, você mira com esse, o L2, e aperta o R2 pra ele dar uma jogada de T e dar um salto pra algum lugar. Tipo, ó, vai pular ali, ó. Vai pular ali, ó. Ou se não, pular ali no prédio, tá vendo? Isso funciona muito quando você tá em alguma fase que tem muitos de longe de tocar, ó. Eu não entendi muito bem, mas ok, eu acho que eu tenho que entrar aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá vendo, gente? Ó, agora é uma hora que a gente tem que usar isso. Que é muito importante. E também serve pra mirar. Esse daqui serve pra mirar. Normal de jogos de FPS. E esse daqui, de atirar. E aí, como eu tenho um menu de teias, eu escolho uma teia e atiro. Você pode atirar várias teias em um inimigo pra deixar ele parado. Ah, isso ajuda, tipo, muito na hora do combate. Não tô vendo nada. Ah, tá. Nossa, eu não tô conseguindo enxergar nada, gente. Tá, tá bem escuro. Desceu. Vai ter alguma coisa aqui? Deve ser aí que eles pretendem atacar. Será que isso daqui são os containers do Fisk? Os hangares do Fisk? Que ele tem vários hangares. Que o demônio é que tá atacando também. Os inimigos eram demônios. É gestão aqui. Os ricos. Agora tá passando o local da Cândida. Opa. Container de carregamento dos demônios. Opa, parece que eu tenho um dispositivo novo. É isso mesmo? Vamos comprar já. Que que é isso daqui? Vou jogar uma teia laser ali, ó. Foi isso. E isso, meus amigos, é a justiça do karma pra vocês. Vou pegar essa teia. Vou atirar ali naquele inimigo. Já vou... Já vou... Nossa, que jogada. Gente, eu sou muito bom nesse jogo. Tô colando. Respeita. A primeira leva dos inimigos é bem rápida e bem fácil. Mas olha o tanto de inimigo já que aparece. Ai meu inimigo. Nossa, eu vou tomar tiro, gente. Uma coisa bem legal é que ao longo do jogo você vai desenvolvendo novas habilidades. Tanto que agora eu já tenho uma habilidade que é a habilidade de ter blindado. Que cada skin tem uma habilidade. E a habilidade da MK2 é ser blindado por alguns segundos. Tanto que eu já tô usando. Mas você pode aplicar essa habilidade em todas as skins. Isso que eu achei muito legal. Pode dar quantos tiros você quiser. Eu não vou morrer, gente. Nossa, barra de foco cheia. Agora toma esse pet, ó. Ele não quer ativar o especial. Se eu morrer, eu paro por aqui, gente. De verdade. Camarão Zé. Vem, camarão Zé. Ah, eu não vou morrer. Eu não posso morrer. Não posso. Toma. E papo. Ele tenta. Alô. Oi. Quer saber? Vamos deixar isso pra lá, né? Depois eu faço essa missão. Vamos esquecer ela. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa gameplay aqui foi uma gameplay simples. Mas tipo, ela foi muito legal porque eu consegui ser o cara mais top do mundo. Eu me senti o Spider-Man. Vocês não sabem o que é isso? Spider-Man é muito louco. Espero que vocês tenham gostado porque tem monumentos de Nova York, lá de Manhattan. O jogo é de mundo aberto. Tem muita, muita coisa legal. O que eu mais gostei foi as skins e as ultimates dela, que são os especiais. Tem muita coisa diferente. Isso que eu achei bem legal. O jogo tem uma variedade imensa de golpes, de ataques, de jeito de você voar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima gameplay.